Bom dia, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí rapaziada Estamos aí iniciando mais uma tocada que fala Anamanha, proteção divina aí para todos vocês, Deus abençoe galera, seu trabalho, sua vida, sua família Estamos aqui em Antônio Dias, Minas Gerais, hoje é dia 29 de abril Estou conduzindo aqui um Volkswagen 31, 330, caçamba, caçadão Isso aí galera, queria deixar uma dica aí para vocês aí, estou iniciando aqui com o motorista Nunca desista dos seus sonhos Hoje é um dia, amanhã é outro, como diz o cabelo, o batateiro E tudo que começa de baixo, a tendência é subir Então comece na humildade, entendeu, não tenha vergonha de falar com a galera que está iniciando, que está começando Isso não é vergonha não, vergonha é você querer ser o que você não é Fingir ser o que você não é Humildade sempre Um dia a Deus, muita sabedoria Para conduzir nós aí no dia a dia, na batalha Beleza galera? Tudo bem fácil, vai fácil É isso aí galera, Deus abençoe Tudo de bom, valeu Um abraço especial para minha família e meus amigos aí A galera que sempre torceu por mim Para eu estar aqui, muita gente Sempre me apoiou Não vou falar o nome não, senão eu esqueço de algum aí, fica feio Mas é um abraço especial para minha família aí E todos os meus amigos aí Quem é sabe, quem é sabe, quem somou sabe Não precisa ficar falando o nome não Beleza galera, tudo de bom, valeu Tchau, obrigado Tchau, tchau 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 Tchau